Uma cidade e sua riqueza, quem vem a Guaxupé tem o único pensamento quando chega ao município de Climameno, na beiradinha do sul de Minas. Afinal, onde se pode comprar um verdadeiro café produzido aqui? E a resposta é fácil, está em todos os cantos, afinal, o povo que gosta de tomar café como o povo de Guaxupé. O grão é o principal produto do município de pouco mais de 50 mil habitantes e chegou aqui há muitos anos, antes mesmo da emancipação política. Junto com os grandes produtores vieram os trilhos. A estrada de ferro da Mogiana foi o salto para os seus cafeicultores escoarem a produção para o Porto de Santos, principalmente durante as guerras mundiais, quando a Europa ficou sem suprimento de alimentos. A cafeicultura só iria encontrar o seu grande problema em 1929. Até então havia muitos recursos disponíveis. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve uma valorização tremenda do preço do café, das matérias-primas brasileiras. À medida que os vagões cheios de café desciam a Serra do Mar em direção ao Porto, outros tantos vagões cheios de imigrantes, principalmente italianos, chegavam às terras do sul de Minas. Gente que trouxe não apenas a força para trabalhar na lavoura, mas também a cultura europeia, presente na arquitetura dos casarões antigos. Com o poder dos cafeicultores, foi possível desenvolver a cidade em outros setores, como na religião, com a criação da diocese de Guaxupé há 100 anos e a fundação de colégios. A cidade foi construída pela força principalmente dos negros, escravos que deram a sua contribuição para a cultura e para a sociedade. As primeiras lavouras de café foram implantadas no município de Guaxupé a partir de 1875, com mão de obra livre. Isso eu já provei, isso fica bem claro. E a escravatura só terminou em 13 de maio de 1888 e assim mesmo eu tenho cópia de alguns processos que o pessoal denunciava para o juiz lá em Muzambinho. O juiz tinha que mandar a polícia vir, por exemplo, nas fazendas ou na cidade onde tinha negro ainda preso, cativo, a partir de 13 de maio. Então essa libertação antecipada nunca existiu.